E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal, acabei de ligar o computador, abriu a Steam e olha só o que me aparece, 63% atualização, detalhes da atualização e nada mais nada menos que a 1.50 sendo lançada oficialmente galera. Pessoal, nesse vídeo de hoje, venho trazer essa novidade pra vocês, a versão 1.50 do Eurotrack sendo liberado. Vamos ver lá no blog da SCS, deixa eu ver aqui, da Bacá, aí aqui ó, é primeira mão, pelo menos aqui no canal Abraão Gamer. O vídeo dele saiu a 1 hora, deixa eu ver aqui ó, isso a 1 hora, é, Eurotrack Simulator 2 1.50 update lançada, release. E aí galera, eu vou dar um cortezinho, porque eu acho que a minha internet não tá ajudando, falta 3 horas, 1 hora e daqui a pouquinho, 1 segundo, que é um corte, a gente retorna. Download finalizado, e agora? O que é que a gente faz? Clica em jogar, vamos executar. 1.50 oficial, hoje, às 9h11, download concluído. Vamos agora aguardar só o jogo abrir. Nova versão detectada, vamos dar um ok, SDK pra contabilizar os KMs, 1.50 notícias aí sobre o que que veio. Vamos que vamos, eu vou entrar no meu perfil oficial, sendo que o Trucks MP ainda não funciona, na 1.45, eu não vou conseguir rodar no Trucks MP nesse perfil. Entro nele, entro em outro, deixa eu ver se eu tenho algum outro que dá pra mim entrar. É, o pior que eu não tenho, vou entrar nele mesmo. Qualquer coisa eu baixo, é, o outro perfil, pra poder estar rodando em comboio com a galera. Primeiro carregamento, sempre é um pouco mais demorado, mas, já estamos aqui dentro do jogo, vamos, ó, operação de jogo detectada. Clicar aqui mesmo, confirmar viagem rápida, ó, ainda tá funcionando, é o modzinho do último vídeo que a gente postou. Bem-vindo à nossa nova tela inicial, a partir daqui você poderá interagir com todas as funções do jogo. Vamos continuar? Dá pra gente ver? Abaixo, o menu principal fornece acesso direto a todas as funções principais do jogo com as quais você já está familiarizado. Claro que sim. Na parte superior, a nova barra de status oferece visibilidade constante e estatísticas úteis sobre o perfil do jogador. E mostra também as regulamentações locais top das galáxias. Continuar, o botão de início está sempre disponível para retomar, retornar a tela inicial. É só clicar aqui e vai voltar pra essa tela aqui. É, um menu rápido, pé, é, permanente, que fornece atalhos para acesso prático a todas as funções do jogo em qualquer tela. No caso, se você está em qualquer uma das funções aqui, você pode vir aqui no menu rápido e acessar outra. O novo botão de dirigir continua sendo sua conexão com o mundo da direção. Pronto para te colocar de volta na estrada. Obrigado por assistir a nossa atualização de tela inicial. Complete. Show demais. O que eu quero fazer é isso aqui, ó. Vamos lá. Convoi. Sala de comboio. Vamos lá. Tá, observe. Tá, oblir. Caixa de fósforo. Continuar. Vamos ver quantas salas já estão criadas. Ou não. Posso criar também. Não encontramos nenhuma sessão, né? Jogo novo. Haha. Vamos lá. Criar comboio. Observa. Oito players no máximo. Vamos dar um aspa. Eu estou com o meu console ativo. Geralmente vem aqui dessa forma, ó. Aqui embaixo. Ok. Mas você pode colocar aqui, ó. Ampin. E vir para cá. Abraão, como é que eu ativo o console aí? Eu vou deixar o videozinho aqui no card para você estar ativando o console. O comando, eu tinha até digitado errado na hora do teste. Vamos lá, ó. G, underline, max, underline, com, voe, isso, underline, size, espaço, 128, enter. Ficou branquinho aqui, ó. Vamos lá apertar aspa, fechar o tab. Vamos aqui. Deixa eu sair aqui e voltar novamente. Isso aí. Comboios. Sala de comboios. Deixa atualizado. Buscando sessões. Não vai achar. Criar comboio, ó. Ó, 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 ó. Ó. Ha, ha, ha. Ainda não está nativo. Mas é um experimento na versão oficial. Ó. Aqui eu vou criar uma... Não vou criar não. Mas aqui eu já posso criar. Eu vou criar, só para você ver, ó. É, eu vou criar uma com 30. Deixa eu colocar a senha aqui. Ahn. Vou colocar uma senha bem difícil. Teratrix Simulator 2, sério. Vamos colocar o Noga Brown Gamer. He, 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 he. Ah. Vamos ver. Confirmar. Papá, abrilhado, caixa de fósforo. Ok, estou ciente. Vamos ver. Será que cria? Clicar ok. Será que cria? Ah, rapaz, ó. 1 barra 30. Agora é só eu chamar a galera para se divertir. Rapaz. Isso aqui é para fechar o nosso vídeo com a chave de ouro. Mais detalhes eu vou estar trazendo, pessoal. Em um próximo vídeo aí. Na verdade, eu acho que eu vou fazer uns 3 ou 4 vídeos. Porque é muita coisa que tem nova aqui para o Eurotruck Simulator 2. Vamos falar sobre mods. Vamos falar sobre configurações gráficas. Sobre configurações de jogatina. Sobre configurações aí para mapas. Para criar sala com mais de 8 players. Cara, vai ter muito conteúdo. Vai ser muito top. Estou muito feliz aí. Com a versão 1.50 do Eurotruck liberada. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dúvidas ou sugestões de conteúdo. Deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês nesse vídeo de hoje é só. Um forte abraço e... Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL